Coração de Dragão, magia e emoção numa fantástica aventura. Eu só vou parar quando tiver acabado com o último de vocês. Eu sou o último dragão. Enesquade, um caçador de dragões que aprendeu a respeitar seu maior inimigo. Seu coração só tem virtudes. Sua fúria destrói a maldade. E com a força dessa nova amizade, sonha em libertar seu país das mãos de um terrível tirano. Coração de Dragão, filme inédito. Hoje, em Tela Quente. E às sete da noite, estreia Uga Uga.